O que é isso, Marcelo, virou cabine de Bichette? O quadrado do quadrado. O que é isso, Marcelo? Bichette, dá pra ter Bichette? Eu não quero que ele fique. Agora, bicho, a menina moveu em cinco horários. O que é isso? O quadrado? Corta, corta. O que vai acontecer? É você. Perdi! Vem trocar, tá? Vai, Bichette, rodando, pra lá. Rodando, rodando, merda. Rodando e cantando. Qual é a música do quadrado? Rodando, rodando. Corazu! Vai, Bichette! Melhor é pro outro lado. Corrado, mano. É do outro lado? E outra, vai? Vão rodando, mano. É do outro lado. Ai, salto! Tá fora do quadrado. Tá fora do quadrado, tá fora do quadrado! Ai, salto! Ai, salto! Riu, salto! Vem pra cá! É meu menino! Vai fazer? Não é pra rir, é pra cantar. Vamos! Obrigado.